Música Várias pessoas foram presas em Parintins durante uma operação realizada pelas polícias civil e militar 11 pessoas foram presas, ouvidas e hoje pela parte da tarde foram encaminhadas para a unidade prisional de Parintins Uma pessoa depois de ouvida foi liberada Todos os presos são acusados de envolvimento com tráfico de drogas, assaltos e formação de quadrilha A operação Triatox contou com o apoio do Departamento de Operações Aéreas da Polícia Civil A polícia apreendeu drogas, dinheiro, armas, munição, celulares e produtos usados no beneficiamento da cocaína O nome Triatox é uma referência a um remédio que combate o carrapato do boi numa alusão à festa do boi de pano em Parintins O suspeito de matar um vigilante em abril na zona sul da capital foi preso hoje Emerson Saldanha, conhecido como X Salada, é acusado de participação no homicídio do vigilante Antônio Silva Morto com quatro tiros De acordo com a polícia, o vigilante foi assassinado porque denunciou um ponto de venda do tráfico Uma terceira pessoa, identificada como Tio Chico, também participou do crime O Tom, traficante conhecido da área do Candos, foi preso por tráfico e presumiu que quem teria sido o delator das bocas de fumo teria sido o seu Antônio, a vítima Por conta disso teria contratado o X Salada e o Playboy, que é o Jefferson, para poder fazer a execução dele O que aconteceu no dia dos fatos, enquanto o Tio Chico dava fuga para eles em um veículo que ficou parado na esquina Imagens de um circuito de segurança mostram o momento em que X Salada e o comparsa Jefferson Playboy fugiam Emerson é acusado de outro homicídio e estava preso desde o dia 30 de abril por tráfico de drogas Mas foi solto no dia 6 de maio Ele foi autuado por homicídio qualificado e encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa A SMTU começou a receber hoje os documentos dos candidatos a permissionários dos transportes executivo e alternativo Não faltam reclamações Está péssimo o transporte, está péssimo, então deve melhorar muito mesmo Eu gostaria que eles tivessem mais atenção com as pessoas, que eles correm muito As pessoas a vez dão sinal, eles não param, se tiver um sinal aberto eles vão embora Usuários dos transportes executivo e alternativo se mostram insatisfeitos todos os dias Eles entram na frente dos ônibus, passam às vezes pela faixa de pedestre como se... Para em qualquer lugar Exatamente, para em qualquer lugar A prefeitura quer reorganizar esse tipo de transporte, por isso já tentou por três vezes licitar o serviço Mas foi impedida pelo Tribunal de Contas e a Justiça devido a irregularidades no edital Hoje o processo de licitação foi reaberto Seu Brisa Mar foi o primeiro a chegar Isso é muito bom que vem para organizar mais o sistema, né? Para a gente trabalhar com uma qualidade melhor Dar uma qualidade de serviço melhor para os nossos passageiros No primeiro dia de atendimento a procura foi baixa Os candidatos têm até sexta-feira para fazer a inscrição e concorrer É a entrega de dois envelopes Um com a documentação e o outro com a proposta Nesse momento será aberto o envelope da documentação E depois divulga-se as pessoas habilitadas E em seguida abre o envelope das propostas A licitação oferece 120 permissões para os micro-ônibus executivos E 200 para os alternativos Os aprovados terão de seguir regras como melhorar os veículos e o serviço oferecido Sessões de quiropraxia são oferecidas de graça Em uma igreja evangélica na zona sul de Manaus A terapia ajuda principalmente a aliviar dores na coluna e articulações Na primeira conversa já é possível saber que o Marcelo está sentindo dor 10 a 10, qual é a intensidade dessa vida? 7, 6, 7 É a primeira vez que ele tem contato com a quiropraxia E está ansioso pelos resultados A gente era atleta quando era jovem E em decorrência disso a gente trouxe vários problemas E foi deixando, não ligando na realidade Não procurando ajuda E hoje a gente infelizmente sofre as consequências de algumas dores Este é o 16º ano que a oficina de quiropraxia é promovida em Manaus Ela é realizada nesta igreja evangélica na Cachoeirinha, zona sul da capital 4 doutores e 18 formandos da faculdade de quiropraxia dos Estados Unidos Fazem os atendimentos Toda e qualquer pessoa que tenha coluna pode passar pela quiropraxia Uma vez que a função da coluna é proteger a medula Que é a comunicação do cérebro com o corpo Uma vértebra mal posicionada pode causar um estrangulamento de uma rama ex-nervosa E automaticamente reduzir a qualidade dessa informação E fazer com que a pessoa possa ficar doente e sofrer com problemas de coluna A quiropraxia corrige isso Depois de passar pela terapia, dona Iracy se sente melhor Ela chegou aqui com dores por todo o corpo Melhorou depois da sessão? Sim, estou me sentindo melhor O que estava ruim? Ah, tudo Maria das dores do IED e do fio do cabelo até o... Agora estou me sentindo melhor A clínica funciona de 1 da tarde até às 7 da noite e vai até o dia 23 de junho A expectativa é que até 4 mil pessoas sejam atendidas Quem quiser colaborar pode levar um quilo de alimento não perecível A seguir, vendedores comemoram vendas e passagens para Parintins estão quase no fim E mais, no dia do Fusca, uma reportagem sobre a paixão dos colecionadores amazonenses Nós voltamos já Até a próxima convocitations E mais, no dia do Fusca da Manhã Até a próxima A CIDADE NO BRASIL